O governo federal disponibilizou recursos para muitos municípios para serem aplicados à cultura. Aqui na cidade de Rolim de Moura foram 382 mil reais, tanto para projetos ligados à cultura, também para profissionais nesse ramo. Entretanto, os mesmos precisam estar efetuando o seu cadastro, junto ao teatro municipal ou pela internet. São três incisos que ele vai estar ofertando. O primeiro seria daquele auxílio emergencial, como do governo federal, de 600 reais. Porém, se ele já tiver recebido esse auxílio pelo governo federal, ele não pode mais receber. Esse é o primeiro. E o segundo seria espaços culturais, espaços de dança, que tem aqui, balé, alguma coisa nesse sentido. E tem, sim, clubes, tem várias coisas, circos, mas tem algumas coisas que a gente não tem aqui em Rolim de Moura. O terceiro seria o editais, que a gente vai estar colocando para cantores, danças. A gente está fazendo um cadastro dos produtores culturais de Rolim de Moura. Para que esse cadastro? Porque nós precisamos saber quem são os produtores que tem em Rolim de Moura, para assim a gente poder saber realmente quem que a gente vai estar ajudando com esse recurso. O cadastramento antecipado por parte dos profissionais definirá a utilização dos recursos. Caso alguém não tenha acesso à internet, pode se dirigir ao teatro municipal, que receberá o auxílio necessário. Esse cadastramento é online, a gente disponibilizou um link. Esse link a gente está colocando nas redes sociais, nos Instagrams a gente está colocando da prefeitura de Rolim de Moura, o link está lá. É só você entrar e fazer o seu cadastro, responder as perguntas e aí a gente vai ter acesso a ele. Nós precisamos saber quantos artesões a gente tem, artesãos a gente tem em Rolim de Moura, quantos cantores, quantos dançarinos, porque a gente precisa destinar o recurso de forma que a gente consiga abranger todas essas pessoas e de forma assim, esse recurso, se a gente não usar, ele volta. Então, a gente precisa saber exatamente, ele volta para o governo federal, né? A gente precisa saber exatamente quantos artesãos a gente tem, porque vamos supor que a gente destine 100 mil para os artesãos, mas aí não aparece muitos artesãos, aparecem poucos. Então, a gente vai acabar usando aquele recurso só para aquele pouquinho e a gente podia ter usado o recurso mais para cantores, se a gente tem mais. O telefone aqui é 3442-1948 e se de repente tiver alguém que não tem acesso à internet, não tem como acessar esse link, ele pode estar vindo aqui, né? E aí nós mesmos vamos estar fazendo o cadastro dele nesse link.